E aí pessoal Vladinaria, e nesse vídeo a gente vai ver o que acontece quando a gente coloca sabonete dentro do liquidificador. E como eu não tô querendo enrolar muito nesse vídeo, dessa vez eu já abri os sabonetes e deixei eles aqui separadinhos. Olha só, tem um de cada cor. Tem o branquinho, o azul, o roxo, o amarelo, o verde e o rosa vermelho aqui. Bom, beleza. Vamos agilizar e colocar eles ali no liquidificador, vai. E agora é só tapar. Prontinho, estão todos sabonetes aqui. E é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer? Será que eu coloquei muito sabonete? Não esperava mais desempenho desse liquidificador. Vamos, homem! Ah não, deixa eu mexer aqui rapidamente. E já tá começando a queimar, hein? E olha só, eu peguei um aqui. Olha isso aqui, cara. Olha como ele tá ficando. E essas aqui são as marcas da lâmina. E eu vou escutar a galera que tá sempre comentando que eu devo colocar água quando eu for bater as coisas. Então bora colocar um pouquinho de água aí, vai. Mas eu não vou colocar muito não, hein? E agora que eu coloquei água... E agora que eu coloquei a água, vamos ver se vai melhorar um pouco o desempenho do liquidificador, né? Porque isso aqui tava frustrante. Olha só o nível da água aqui. Dá pra ver que eu não coloquei tanto assim. Mas bora lá, vamos ver o que vai acontecer. Eita, é disso que eu tô falando! O que que tá acontecendo aqui, cara? Subiu uma espuma toda. E esse tranco aí foi um pedaço grande do sabonete tomando uma laminada. E olha só, dá pra ver aqui uns pedaços do sabonete aqui, separados pela cor. E vamos dar uma olhadinha pra ver o que aconteceu aqui. Olha só isso aqui, cara. Olha só essa espuma. Ah não, mas tá cheio de pedaço de sabonete aqui ainda. Ixi, é, cara. Não, não, não. Os sabonetes estão quase intactos aqui dentro. Vamos colocar isso aqui de volta e bater mais. Não tá bom assim não. E não sei não, vou colocar mais água. Espera. Deixa eu dar uma ajudada aqui, vai. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma. O liquidificador tá reclamando. Mais água. Agora eu acho que tá indo por conta própria, hein. E olha só esse cabo aqui, cara. Parecendo um mingau. Bom, galera. Eu acho que é isso aí. Tá saindo muita fumaça ali. Vamos ver como ficou. Isso aqui vai ser aquela maçaroca, viu? Olha só isso aqui, cara. Parece que tá todo meio que solidificado. E olha a fumaça saindo. Deixa eu mergulhar a mão aqui dentro. Pra ver se eu não encontro nenhum pedaço de sabonete ainda. Agora não sobrou nada mesmo, hein. Deu certo. Triturou tudo, cara. Não sobrou nenhum pedaço grande. Mas... Isso aqui tá muito, muito, muito nojento, cara. Grudento. Não larga da mão. Solta. E eu vou pegar um pote pra vocês verem melhor. E agora que a espuma baixou, dá pra ver um pouco melhor como ficou. Olha só. Não sobrou um único pedaço grande sequer. Deixa eu passar aqui pro pote. Ixi. Olha essa gosma, cara. Bom, não vai ter muito jeito, né? Vou ter que botar a mão aqui dentro. E aí Olha só isso aqui. Parece um pouco até uma... Sei lá... Patê de atum com maionese. Vou pôr um sanduíche e vou comer. Se vocês tinham a curiosidade de saber o que acontece quando você coloca sabonete dentro do liquidificador, tá aqui a resposta. Mas pra ser sincero, só colocar dentro do liquidificador não é o bastante. Você tem que colocar água junto. Porque senão não acontece muita coisa não, hein? A água foi a solução. E olha só como ficou o liquidificador. Pelo menos eu acho que dessa vez vai ser bem fácil de limpar. Eu só vou colocar água aqui e ligar ele. Mas enfim, galera. Eu pretendo reaproveitar isso aqui em um próximo vídeo. A minha ideia inicial é tentar congelar isso com nitrogênio líquido e colocar o peso de ferro quente em cima. Se vocês concordarem com a minha ideia, manda um Bora Vlad nos comentários. Beleza? E eu não vou encerrar o vídeo ainda não, hein? Porque é a hora da mendigagem. Então, se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreva. E se você já for inscrito, não se esqueça de ativar a notificação dos vídeos. Ah, e se possível também deixem aquele like pra fortalecer. E só pra finalizar, caso vocês queiram trocar uma ideia comigo, é só me seguir nas outras redes sociais. Eu sempre deixo o link na descrição do vídeo aí embaixo. E olha, eu correspondo quase todo mundo que vem falar comigo no Twitter ou no Instagram. E é isso aí. Agora sim. Beleza? Valeu? Falou? E até a próxima!